Olá, tudo bem com você? Aqui é a Helena do Mundo do Steel Frame e hoje eu tô pra falar sobre um assunto muito legal, tá? Que me mandaram no comentário. Foi o Rodrigo Rino, é isso mesmo, Rodrigo? Por que vocês têm nome difícil, gente? Tipo assim, Helena Rodrigues, é ótimo Rodrigues. Todo mundo tem Rodrigues? É tipo Silva. Silva é muito bom, eu adoro Silva. Agora, sobrenome complicado não dá. O Rodrigo, ele pediu pra gente falar sobre telhado Shingo e ele pediu pra falar sobre erros de instalação, mas antes de eu falar sobre erros de instalação, eu tenho que falar uma coisa importante, sobre os componentes do telhado Shingo, que a maioria das pessoas não sabem quais são, né? As pessoas têm assim na cabeça como se o telhado Shingo fosse um negócio, é mistificado assim, parece que é um negócio muito difícil, mas não é. Posso falar muito, muito, muito simples. Então a gente vai ver agora. Quais são as etapas construtivas do telhado Shingo, tá? Diferente de outros telhados, ele precisa ter uma estruturação espaçada a cada 60 centímetros. Você não pode ter treliças a cada 1,20m, a cada 1,80m, não pode. Caso você tenha, você tem que fazer um ripamento, tá? Uma subestrutura com o espaçamento de 60. Primeiro erro, viu, Rodrigo? Sem querer eu falei de um erro. Segundo ponto, o USB. Ele é composto por USB, é verdade, uma placa de USB mesmo. E essa placa de USB, ela precisa ter, no mínimo, 11 milímetros. Você não pode usar placa de 9,5. Segundo erro, tem muita gente que fala, hum, vou economizar um dinheirinho e usar placa de 9,5. Não pode. E aí tem um negócio muito legal, que é o USB Tech Shield. O que que o USB é o Tech Shield? É o USB que tem como se fosse um papel alumínio atrás e ele ajuda a refletir o calor. Ele te ajuda a deixar o ambiente mais fresco internamente. Por que querendo ou não? USB é madeira, né? Madeira esquenta, retém calor. E aí o Tech Shield, ele te ajuda. E lógico, é sempre bom botar lã de vidro debaixo do telhado de USB, tá, gente? Sempre recomendo. Não é obrigatório, não é obrigatório, mas eu recomendo, assim, fortemente a você poder ter a lã de vidro. Porque, pô, fala sério. E recomendo também ter o Tech Shield, porque é muito bacana, é uma diferença muito pouca, que você vai pagar mais no material. Não tem muita diferença. Aí, qual é o segundo item? A subcobertura. O que que é subcobertura? É uma proteção, tá, do telhado, que não deixa água entrar, mas deixa o telhado também respirar. Que querendo ou não, madeira mofa, né, gente? E o nosso telhado, ele tem que respirar, tem que poder respirar. E aí, a subcobertura protege ele. Depois, o que a gente tem? A telha single mesmo. O que que é telha single? A telha single, literalmente, uma manta esfáutica, quase, com areinha, e você tá vendo? Tem um milhão de cores diferentes. Gente, tipo assim, é uma loucura. Não quer... E ela não é fabricada no Brasil. Chato, né? Mas ela é fabricada nos Estados Unidos, em larga e larga escala. E é dos Estados Unidos que eles mandam pra cá. Se você... Aqui no Brasil, né, que eu conheço, a gente tem a Brasilite e a LP, que distribuem elas. Elas não fabricam, tá, necessariamente, o produto. A maioria deles. Mas eu tenho com a certeza que eles compram da Onscorne, que era aquele fabricante de lá de vidro cor-de-rosa da Pantera. Lembra da Pantera cor-de-rosa? Então, era o fabricante dessa lá de vidro. Na verdade, é ele que fabrica, né, a maioria das telhas single nos Estados Unidos. E aí, eles mandam pra cá. E aí, a Brasilite e a LP distribuem. E se você ver, é muito legal. A telha, ela é bolinha. Ela dobra, ó. Então, aqui, ó, dá pra ver que tem um prateadozinho? Esse aqui é o USB Tech Shield, que eu falei que tem tipo um alumínio atrás. É ele que ajuda a não deixar esquentar tanto. Tem super camadinhas. Então, a gente tem a placa de USB, a gente tem a super cobertura e a gente tem, ó, a telha xingou aqui. Super simples, né? Como é que as pessoas falam que isso é difícil, gente? Eu não consigo entender. E aí, você tem que botar todas elas direitinho. E atenção, o papel alumínio é pra baixo, tá, gente? Pelo amor de Deus. O papel alumínio não é pra cima, é pra baixo. É igual quando você vai esquentar as coisas no forno, no frango assado, você vai botar o papel alumínio. Então, é pra fora o papel alumínio, entendeu? Eu acho, não sei se cozinhar frango direito não, tá? A gente tem a telha xingou, que é quase uma manta asfáltica, né, que a gente falou. Depois, a gente tem a comieira ventilada, que é uma peça essencial. E aí, eu vou começar a explicar alguns erros, tá, de instalação que as pessoas fazem. Primeiro ponto, subcobertura, ela tem recobrimentos sim. Você tem que fazer um recobrimento de 10 centímetros entre um e outro. Então, o rolo que tem um metro, né, existe até rolos mais largos, mas o rolo que tem um metro, você, na verdade, não vai aproveitar um metro de largura dele. Você vai aproveitar somente 90 centímetros dele, porque você tem que fazer o recobrimento. E você, quando for instalar ele, você começa a instalar ele de baixo pra cima. É igual quase todos os telhados. Você sempre... Tem algum telhado que instala de cima pra baixo? Eu não sei. Então, você instala ele de baixo pra cima e vai fazendo a transposição da subcobertura. Tem muita gente que esquece e ignora isso, tá? A subcobertura, o correto é você pregar ela. Se você for parafusar, use um parafuso galvanizado, por favor, que não corroa, tá, pra gente não ter problema. E a single? A single sim, a gente tem que botar prego, a gente não pode botar prego e ela também tem o recobrimento. E é muito legal que a peça já vem com a marcação do recobrimento. E além do recobrimento, você tem que desencontrar a junta das placas. Então, vocês veem que tem vários desenhinhos aqui, né? Deixa eu mostrar aqui. Tem vários desenhinhos aqui e você tem que desencontrar juntas. É igual parede de gesso, a gente não desencontra as juntas sempre, junta descasada. Mesma coisa que a gente tem que fazer no telhado single, a gente tem que descasar todas as juntas. E por último, a culmeira ventilada. O que a gente fala da culmeira ventilada, né? Que ela é uma peça necessária, a maioria das pessoas não entendem porquê. Como eu falei, madeira apodrece, morfa com facilidade. E o que acontece? O telhado tem que respirar. E o telhado, quando ele é feito com o sistema single, ele é muito fechado, ele não respira direito. Então, precisa da culmeira para fazer respiração e você não ter problema de fungo, morfo e etc. Então, literalmente, você vai ter uma estrutura contínua, aí você vai ter a subcobertura, aí você vai ter a placa de USB que vai parar antes. Aqui, ó. A placa de USB é para antes. Vocês estão vendo? E você deixa um buraquinho aqui, ó. Você deixa um buraquinho para respirar. Esse buraquinho aqui, ele é 15 centímetros de cada lado, então você vai ter 30 centímetros de abertura, tá? Você deixa a abertura aqui. E para o USB, tá? Para o USB, a estrutura continua. Aí você vai ter a subcobertura. A subcobertura, sim, você pega, continua e faz ela passar um pouquinho assim para dentro, tá? Ela não pode parar antes, não. Ela tem que continuar. Aí depois você vai pegar a telhado single e vai pregando ela. Pregou a telhado single, tá vendo? A linha roda. Parou aqui. Parou no limite. Então, ó. Um, você parou no limite. Dois, que é a subcobertura, você joga para dentro, continua. Single, pá. Parou no limite. Aí você vai falar, pô, Helena, ficou um buraco aqui. Ficou e tem que ficar, tá? Aí tem a primeira ventilada, porque a primeira ventilada, gente, é uma peça plástica, tá? É resistente, é ovelha, etc. Não derrete, não trinca e etc, tá? E aí você tem essa peça que faz o seu telhado ventilar. Só que ele é de plástico, ele é feio. Então, por cima dele, depois você pega uma peça, dá a telha single e bota por cima. E aí ele fica bonitinho. Não dá nem para ver. Isso aqui, o prego com prego também, tá certo? Então, você vê, é muito simples. Uma coisa muito básica, tá? De se fazer um detalhe muito, muito, muito importante, gente. Telhado apodrece, estraga, ele precisa respirar. E posso te falar, isso não é só com o telhado single, não. Então, todo telhado precisa respirar. O vento precisa circular, porque fica lá dentro daquele ar acumulado, esquenta, esfria, esquenta, esfria. Aí tem uma infiltração, aí pinga água. Então, não dá certo. A primeira ventilada é essencial. Outro ponto muito, muito, muito importante. Não tem manual direito, não, tá? Você tem que procurar bem nos manuais. Tem, sim, em algumas partes, mas é muito superficial. O início do telhado, quando você vai fazer. Você tem uma tesoura, né? Ela apoia numa parede. Aí você tem aqui, ó, o beiralzinho, uma altura do beiral. Sempre existe essa altura do beiral, né? E aí você tem a placa de USB, que é essa linha aqui, ó, azul. Se você pensar, né, essa placa de USB, ela fica, assim, uns 10 cmzinhos em balanço. E é pra ficar mesmo, tá? Porque a água tem que pingar e cair. A água não pode pingar e escorrer aqui pela frente do beiral de jeito nenhum. Senão vai manchar, vai ficar horrível. Então ela continua esses 10 cm. Beleza, mas e como é que eu faço o acabamento? Por debaixo, eu coloco placa sementista mesmo e pinto. Normal, faço o acabamento, faço base coat, tela, fita que seja. E por cima da placa, pra esconder a pontinha, assim, ó. Pra esconder essa pontinha aqui da placa, ó. O que que você vai fazer? Lá fora, em alguns lugares, sobre encomenda, tá? Não é fácil de achar. Você acha como se fosse um Uzinho de PVC e a placa vai encaixar no U. E aí você protege a borda da placa, sem problema algum. Maravilha, tá? Mas como é difícil de achar, qual é a solução que a gente aqui adota e que eu adoto e que eu recomendo? Sabe a nossa cantoneira 25-30 de forro? Ela é de aço galvanizado. E ela é super resistente. Então eu peço pros meninos a parafusarem uma cantoneira 25-30 na bordinha. Isso antes de botar a subcobertura, tá, gente? Preste atenção nisso. Quando você tiver com o SB cru ainda, você coloca uma cantoneira 25-30 aqui na bordinha, que serve como pingadeira e uma proteção para a borda da placa. Olha que legal, muita criatividade, né? Tô quase dando aqui ao galera do pulo do gato, pá, mentira. A gente bota a cantoneira 25-30 na bordinha, aí começa, bota, subcobertura. A subcobertura eu paro aqui no pontinho, tá vendo? E um detalhe importante, tá? Quando eu for instalar a telha shingle, nossa linhazinha rosa, ela vai parar junto da ponta da borda aqui, que tá com a cantoneira, junto com a ponta da subcobertura. A subcobertura para esconder a gente bota um pouquinho antes. Mas a telha shingle, ela também fica um pouquinho para fora. É como se ela crescesse aqui assim um pouquinho, ela cresce um pouquinho, né? Porque também você não quer que a água saia escorrendo aqui direto. Então você faz aqui, a água é para escorrer aqui, tá? Aí o que você faz? Nessa ponta daqui, afiada, tá? Antes de você botar a primeira pedaço, né? Você vai botar uma telha shingle ao contrário. A telha shingle, ela tem o desenho aqui reto. E aqui ela tem uns dentezinhos assim, ó. Essa é a primeira, né? Para fazer esse balanço. Você vai botar de ponta cabeça, que vai aparecer essa parte daqui, ó. Tá bom? Reto. E vai cobrir esses frisoszinhos, porque você tem que esconder o recorte, tá? Você tem que ter um negócio mais rígido no final, para não ficar esbeiçando, entortando depois com o telha. Então você vai botar uma primeira de ponta cabeça. E depois você vai botar uma segunda por cima dela. E aí sim com a franjinha para baixo, com o negocinho para baixo. Que aí, a sua ponta não embeiça. Você consegue fazer uma pingadeira bacana, que não bate no galvanizado. Nem chega tão perto aqui da ponta do beral. E fica excelente. E não estraga, né? Por que eu tenho que fazer essa pontinha também? Porque eu não posso correr risco do meu USB ficar pegando água de chuva. E eu só consigo fazer a shingle ficar rígida em balanço, se eu colocar essa parte daqui, ó. Ao contrário. Essa parte daqui é mais rígida. Ela é mais resistente, porque ela não tem o recorte da franja. E você tem que botar primeiro ela. Você vai começar a montagem primeiro com ela. Entendeu? Dei dicas de montagem. Falei seu produto. Falei problema de produto que o pessoal fez errado. Não sei. Eu acho que eu... Essas são as principais dúvidas que eu vejo. Os principais problemas que eu já vi. Tá bom? Numa obra. Então, espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham sanado todas as dúvidas. Não tenho ficado mais dúvida ainda. Se por acaso não entendeu alguma coisa, comenta aqui embaixo. Curte meu vídeo, por favor. Vamos me ajudar, tá? Então, beijos. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Eu aguardo você.